6 dicas simples de como fazer uma baliza Primeiro, pare o carro ao lado do veículo da frente, usando como referência os retrovisores que devem ficar paralelos. Ligue a seta para a direita, indicando que irá estacionar. Comece a dar ré suavemente, virando todo o volante para a direita. Quando você visualizar no seu retrovisor a lanterna direita do carro de trás, vire todo o volante para a esquerda, mantendo suavemente a ré. Não se esqueça de manter a seta ligada, até completar a baliza. Ao chegar na vaga, basta ajustar o carro, andando um pouco para frente. Observe o meio-fio no retrovisor e ajuste o volante. E aí, o que achou?